Olá amigos, e sejam bem-vindos ao Gigante Militar, e hoje vamos falar sobre a nova defesa antiaérea do Brasil. E aí, qual iremos escolher? Qual delas se encaixa melhor em nossas forças? Quais são os requisitos do EB? Fica aí que eu vou te contar tudo ainda neste vídeo, então bora lá. Mas antes, pera aí, considera se inscrever no canal, pois isso ajuda imensamente, não te custa nada, e não esquece o seu like. Quem realmente gosta de conteúdos militares já está careca de saber que a maior fraqueza do nosso exército são as defesas antiaéreas. O Brasil realmente não possui defesas antiaéreas de médio ou longo alcance, isso é um problema para os dias atuais. Pois as nações que são militarmente mais equipados contam com diversos tipos de aeronaves, seja elas tripuladas ou não, para o ataque ao solo. Com os drones mais modernos podendo atacar de altitudes incríveis, por isso o Brasil está interessado em um novo sistema antiaéreo, e se formos adquirir esses sistemas do estrangeiro. Algumas delas atendem os requisitos do Brasil? Os requisitos atuais pedem a capacidade de engajar alvos a pelo menos 40 quilômetros de distância, e a pelo menos 15 quilômetros de altitude. Com os radares podendo localizar e marcar centenas de alvos com um alcance de cerca de 200 quilômetros de distância, e pelo menos a 15 quilômetros de altitude. E nesses requisitos temos alguns modelos, com a Rússia oferecendo seu Pantsy Air em suas versões SM, o alcance de seus disparos é a volta dos 42 quilômetros de distância, e a volta dos 15 mil metros de altura. E também temos os S-300, os mesmos sistemas empregados pela Venezuela, com um incrível alcance de 55 quilômetros, dependendo das munições empregadas na bateria. Os S-300 são de extrema qualidade, e muito elogiados por sua modularidade, o que significa que podem disparar diversos mísseis diferentes, como o 9M96E ou o 5V55K, estes com seu alcance a volta dos 45 a 53 quilômetros de distância, além de poder receber uma melhoria que permite o disparo de um projétil com incríveis 300 quilômetros de distância. Mas isso também abre a discussão sobre a capacidade de nosso país em construir um solo nacional, com o exemplo dos astros, que com certeza poderiam ser convertidos em uma versão antiaérea. E poderíamos utilizar a capacidade da SIAT para a construção de um míssel para os astros, ou a nacionalização de um, como o ZIRIS-T, alemão, que já são utilizados pelo Brasil. Mas me diz aí, o que vocês acham, e quais você compraria, dependência de você? Vejo todos na próxima, muito obrigado a todos, e se inscreve no canal, pois não te custa nada, além de me ajudar demais. Deixe seu like para que mais pessoas vejam esse vídeo, e é só isso por hoje, um abraço. Obrigado.